Olá, posso ajudar? Precisa de mais alguma coisa? Meu nome é Niza, eu tenho 30 anos e tenho uma doença de pele que está acabando com a minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu fui diagnosticada com eczema. Eu fui ao médico e me deram uma pomada e alguns remédios e eu fiquei bem por anos. E aí, do nada, eu descobri uma manchinha na orelha direita. Quando dei por mim, tinha se espalhado por todo o meu rosto, para a orelha esquerda, para o pescoço, para o corpo todo e não parava. A dor nas minhas orelhas é a pior. É uma dor de queimadura com mordida de abelha ao mesmo tempo. É muito desagradável. Oi, posso ajudar? Certo. Um café grande? Tá bem. Eu sou chefe de plantão em uma cafeteria. Quando coloco o meu fone de trabalho, ele faz pressão na minha orelha direita. Já vamos preparar tudo para o senhor. Vai levar 20 minutos. Quando tiro ele depois de usar por tantas horas, o protetor auricular fica preso na minha pele. Tirar meu fone é como arrancar uma casca de ferida. Dói demais. Para falar a verdade, eu nem sei como descrever. Oi? Isso deve estar doendo muito. Tá doendo. E tá coçando. Dói, coça. Não adianta. Olha, é um caso perdido. Tá doendo muito hoje. Tá pior do que o normal. Eu não tô aguentando mais isso. Eu já tô quase jogando a toalha, porque não aguento mais. Não consegue me entender, né? Não, eu te entendo perfeitamente. É sério. Eu entendo. Eu trabalho na cafeteria com a Anissa. Eu conheço a Anissa há uns três anos ou mais. E ela... Ela é um amor. Ela é muito, muito gentil. Mas eu vi a Anissa sofrer muito nesses últimos dois anos. O que os clientes já te falaram? Um cliente já me perguntou. O que aconteceu com você? Isso é uma queimadura? É uma doença? É contagiosa? Mesmo que eles não digam nada. Eles me olham de um jeito horrível. Às vezes, os olhares me magoam mais do que as palavras. Um cliente não quis pegar a bebida comigo. Eu lembro desse. Você lembra? Ele sabe. Ele não pagou e foi embora. Aí eu dei pra outro cliente. Ele não quis, mas pegou da mão de outra pessoa. Como você acha que eu me senti? O meu turno estava começando. Ainda tinha mais sete horas pela frente. Então, ainda tinha que aguentar sete horas com esse negócio na minha cabeça. E ainda tendo que ser gentil com os outros, embora os outros não sejam gentis comigo. Ninguém entende que não é todo mundo que nasce com a pele perfeita e bem lisinha. E vive feliz pro resto da vida. Uhum.